Olá pessoal, beleza? Tudo bem, meus amigos? Meu nome é Djalma Zambianco, sou proprietário do Canario Cantalegre, certo? E hoje eu vou falar para vocês sobre uma lei, eu simples e até rapidinho. Que eu acho que funciona muito bem, e vou dar essa dica, e eu acho que alguns de vocês vão gostar. Mas antes disso, deixa o like aí, inscreve no canal, que é importante você se inscrever no canal, entendeu? Quanto mais inscrito, melhor o canal funciona melhor, vai melhor, entendeu? Então, não sei se vocês notaram nos vídeos anteriores que eu fiz, que nas minhas gaiolas, fez pouco pote, pote vinho. Veja bem, um papinho de água, um papinho de farinhada e um papinho de grite mineral para eles. Esse eu coloco aí e deixo aí, eles vão comendo, acaba, eu respondo e assim mais. O que acontece, e aqui eu coloco todo dia, né, a umedecida, não sei se dá para ver aqui, ó, veja bem. Uma farinhada umedecida, mas aí que está, aí que está a história da coisa, veja bem. Então, eu colocava o alpiste, eu repetiria, colocava a água, o alpiste, a farinhada, a extrusada e mais o que vai por dentro, nesse comedor de suspeço, certo? Então, o que que eu não manejo foi, ninguém me falou nada. E se eu estiver errado também, aí já pode lascar o pau aí e criticar, né? Se pode criticar e falar, não, o senhor está errado, ou você, desculpa, você está errado, né? Pode chamar de você, não sou tão velho assim. Você está errado, porque se fizer isso, não funciona, se fizer assim, não funciona, vamos lá. O que que eu faço? Eu compro a extrusada e a farinhada. Aí eu pego uma vasilha grande, jogo os dois, sabe, dentro? Misturo bem, fica a extrusada e a farinhada junto. Aí eu coloco para as aves, então, quando eles vão comer, ele come tanto a extrusada quanto a farinhada. E se você coloca separado, às vezes ele gosta mais de uma, ele come aquela, termina, e aquela outra que vai ficando lá, fica do lado, que acaba, você tem que jogar. Porque queira ou não queira, eles falam que a farinhada e a extrusada pode deixar 15 dias, 20 dias, não pode não, né? Você pode cheirar no papinho, que eles mudam o cheiro, daí já não serve. É que nem comida esquentada. Você corta o churrasco no domingo, na segunda ainda vai. Na terça já refugas, entendeu? Então, vamos por esse lado. Aí o que que eu faço? Na minha umedecida, eu faço a comida umedecida, aí eu jogo o albiste dentro. Por quê? O albiste sozinho, no potinho, ele solta pó, vira uma panheira para o chão, que tem que limpar três vezes por dia, se tiver tempo, porque você não vai ficar sujo, né? E pega e solta aquele pó, e aquele pó dá aquela, aquele chiado dos canários. Porque eu voando, retrasado, antes de eu fazer isso aí, eu tinha muito chiado. Se chegava à noite, quando você quer saber se o canário seu tem chiado, chega à noite. No escurecer, porque eles estão todos quietos, você já percebe o chiado e vai direto onde eles estão. Seria difícil de você saber, mas à noite você percebe que tinha muito canário de chiado no peito. Aí esse chiado no peito, na verdade, o pessoal fala, ah, dá isso, dá aquilo, né? Que funciona, mas não é fácil tirar, não é fácil. Muitos vídeos falam que vinagre tira, outros falam que o decadron, o decadron tira até na hora. Você quer saber, mas volta de novo. Entendeu? O que eu consegui tirar chiado? Foi pegando albiste, jogando junto com a farinhada de si. Daí o que acontece, ele pega e aquele pó se mistura ali e tem que ser um albiste bom, uma mistura de semente boa. Eu falo albiste, mas mistura de semente, uma mistura de semente boa, de uma pessoa de confiança, né? Que vai ter pouco pó. Aí você joga junto ali e mexe. Você vai pegar o jeito, para não sobrar muito, né? Você dá para o dia, chegou à tarde, vai sobrar aquelas farinhas no fundo ali. Então, todo dia ele come albiste, come a farinhada e a extrusada junto com a farinhada. E eu nunca encho o pote. Nunca encho. Você coloca meio potinho, meio potinho, porque se você enche, às vezes a farinhada que você está dando, ou a pista ali que está naquela, que você dá todo dia, é o suficiente? E eles não vão comer a farinhada. E é isso dos lados que estão juntos. Aí vai ficar ali, vai indo, vai indo, vai indo, porque ele vai estragar também. Então, sempre é bom você dar uma cheiradinha no potinho, para ver se não perdeu o cheiro dela, quando ela vem no saco ali, né? Com muitos dias fora, ela vai perdendo o cheiro, né? Vai lá que sai. Então, você já tem três potinhos, ó. Virada naquela poteira aqui, que ficou assim, vocês viram por a mão. Até na direitinha, na área de poteira, que tinha poteira, né? Então, eu peguei e tirei um de água e um de farinhada, e um de grito mineral, só. E ativar o alfisco junto com a farinhada umedecida. E assim, eles vão. Então, vai, coisa mais linda. Inclusive, eu acho que tem caralho que está pegando demais aqui, viu? Tem que... Tem que... Tem que... Colocar na sua... Voadeira meio urgente, para eles dar um voo louco aí, para... Para dar um... Pegar forma. Né? Pegar forma. Ó. Mas, mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Certo? E, como diz, espero que tenha dado uma dica boa aí para vocês, nesse assunto de comida. Os primeiros dias vai ser... É difícil você acertar a quantidade. Mas, aí, com três, quatro dias, você pegou a quantidade, você vai jogar fora a sua palha. A sua palha do alfisco, não sobra nada. Nada limpa. Entenderam, então? Beleza? Deixa o like. Inscreve no canal. E um abraço. Fica com Deus.